Salve, salve rapaziada do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Roy e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Titan Hunters, né? Titan Hunters, né cara? O jogo tá muito bonito, né? A equipe tá mostrando a cara. Eu acredito que vai ser um dos jogos mais divertidos da blockchain de 2022, agora desse ano de 2022. Minha opinião, certo? Depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu vi, eu tô botando muita, muita fé nesse projeto. E nesse vídeo eu quero mostrar a vocês o porquê, beleza galera? Então vamos lá, vamos entender o que é o Titan Hunters, né? É um novo jogo mobile, MMO, certo? Com um toque NFT. O Titan Hunters é um projeto NFT criado de forma única e criativa que combina a natureza do ganho do NFT com a experiência game, né? Com a experiência jogável de um MMO, né? De natureza divertida, né? Você vai poder se tornar um caçador que vai descobrir segredos em um mundo cheio de milagres e mistérios, né? Os jogadores podem participar em batalhas épicas pra lutar contra raivosos e selvagens monstros, chamados de titães, certo? Você pode caçar sozinho ou pode fazer uma party, né? Fazer um grupo aí com seus amigos ou com outros jogadores pra derrotar esses monstros de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais fácil. E aí esses monstros eles dropam materiais e aí você vai coletar esses materiais pra craftar novos equipamentos pra ter mais e mais vantagens contra monstros cada vez maiores e mais terríveis, né? Que são esses titães que eles chamam. Eles acreditam que uma gameplay divertida e a oportunidade de ganhar NFTs únicos são a melhor maneira de recompensar usuários engajados, tá certo? Muito bacana essa introdução que eles dão sobre o Titan Hunter, certo? E o site tá bonito, né? O site dá pra ver que os caras tiveram um cuidado na criação aqui do site, tá certo? Aqui a gente tem o contrato do Titan, né? Que já já a gente vai falar sobre isso. O white paper, tá certo? Já disse, não faço leitura de white paper aqui porque o cara acha que só porque viu um youtuber falando white paper ele analisou o projeto. Não, tá certo? Eu analisei aqui o white paper separado desse vídeo e aqui eu quero só fazer um resumo do projeto pra vocês. Se você vai investir no projeto, eu recomendo fortemente que você mesmo faça sua pesquisa e você vem aqui, ó, e clique nesse botão e você mesmo leia, beleza rapaziada? Então vamos lá. Aqui a gente tem um teaser já de gameplay, então por isso que eu vou mostrar esse teaser aqui pra vocês mas eu vou tirar aqui a música pra não ter problema de copyright. Mas aqui a gente já pode ver, cara, olha como é frenética a parada, né? Um joguinho muito divertido que, cara, velho, é uma parada muito frenética e parece muito divertido de jogar, né? Parece que o personagem tá usando uma doze ali, ó. E aqui a gente tem vários desafios. Você vai passando de fase e aí vai ficando cada vez mais desafiador, né? E aí tem os desafios contra os chefões. Olha isso, cara. Muito, muito bacana. Muito, muito bacana a forma da gameplay. E cada fase, né, é diferente. Cada vez que você entra no mapa, gera um mapa novo, um mapa diferente. As fases nunca são iguais aqui nesse jogo, tá certo? O que o torna único, né? É muito parecido lá com a randomização que existe no Minecraft, né? Por isso que eles citam lá o Minecraft. Então, com relação à gameplay, a gente vai ter o modo aventura que você pode jogar sozinho ou, né, fazer um time aí com outros jogadores pra facilitar, né, a vitória, tá certo? Você conseguir desafiar chefes mais difíceis, né? E aí eles também vão ter um sistema de rank, através do rank de caçador, esse hunter rank, né? Você vai poder dar upgrade, você vai poder melhorar o seu rank de caçador caçando a quantidade máxima de chefões que você puder, né? Quanto maior o seu rank de caçador, mais chances de achar itens mais raros e chefes mais raros que dropam itens mais e mais raros, tá certo, gente? Aqui a gente tem o sistema do personagem, né, com o sistema de equipamentos. Então, seu personagem, ele começa sem nada e aí você pode deixar ele, ó, totalmente equipado aqui, né? Com o sistema de equipamento, a gente pode ver aqui que existem várias formas de a gente equipar, como, por exemplo, a gente equipa uma arma, um chapéu, uma armadura, né? Pode colocar luvas, a gente tem esse charme aqui também, que eu ainda não entendi o que é isso, mas é um item que você pode equipar, tá? Tem as botas, né, os sapatos que você pode colocar, tem a mochila, tem o rosto, né? Então, tipo, cada rosto tem uma expressão facial diferente. Isso aqui, cara, ficou muito, muito da hora, tá? E já já a gente vai falar na forma de você ganhar, né? Na forma de você fazer dinheiro dentro do jogo, né? E vamos falar disso agora, né, que é o modelo de receita e os tokens do jogo. Vamos falar primeiro daqui pra cá, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento. O jogo vai ter três criptomoedas, né? A gente vai ter o token Tita, o T-Coin e o Coin. Vamos explicar daqui pra cá, então, vamos lá. Coin é uma moeda ilimitada, né? É a moeda de recompensa que você ganha dentro do jogo por cada batalha, evento ou quest, certo? As utilidades dele é, você vai usar o Coin nas atividades dentro do jogo e pra fazer upgrades dentro do jogo, tá certo? Essa outra moeda é a T-Coin, né? Que são os assets NFT, né? Você vai converter ele do Coin, né? Então, você pode usar Coin pra converter em T-Coin, tá certo? E ele vai ser, ó, negociável no marketplace, né? As utilidades também, ele também vai ter utilidades dentro do jogo, também no upgrade dentro do jogo, tá certo? E por fim, o token de governança, que esse jogo vai funcionar na rede da BSC, então, o token Tita tá disponível na rede da BSC, com um supply máximo de 1 bilhão de tokens, tá certo? Um supply já um pouco maior, né? Você vai usar o token Tita pra converter os tokens, né? A taxa de conversão, então, por exemplo, se você quer converter Coin em T-Coin, você vai usar o Tita, né? Como taxa pra fazer isso, né? Isso aí já é uma forma bem legal de queimar a moeda. E como utilidades, você vai usar o Tita pra sumonar itens NFT, você também vai precisar do Tita pra comprar NFTs no marketplace, né? Você vai comprar os NFTs através desse token do Tita, tá certo? E o modelo de receita, né? Para os desenvolvedores, como eles vão ganhar dinheiro com o jogo, vai ser através da venda, né? De itens dentro do jogo, né? Através das taxas que terão. Na conversão de tokens, né? Então, por exemplo, você vai converter um token aqui no outro, vai ter umas taxas e essas taxas vai ficar pra os desenvolvedores, tá certo? E também taxas dentro do marketplace, principalmente, né? Então, a gente tem aqui todo um modelo de receita e você deve estar se perguntando, tá, mas qual é a diferença da T-Coin pra Coen? Eu não consegui entender, Roy. Me explica aí qual é essa diferença. Rapaziada, é o seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, vendo esses itens, né? Que a gente pode dropar dentro do jogo, você tem duas escolhas. Você pode usar esse item no seu herói pra ele ficar mais forte, ou você pode, galera, eu tava lá no white paper, você pode simplesmente pegar, por exemplo, essa arma que você dropou e transformar no item NFT pra ser vendido no market, né? Todo NFT que você compra, né? Todo NFT, ele é um token. E esse token, dentro do Titan Hunters, chama T-Coin, tá certo? Então, essa é a diferença, tá certo, gente? Porque você dropa o item e se você não quiser equipar, por exemplo, ver um item repetido, ou um item mais fraco, você quer transformar ele num item NFT. Ou você conseguir um item muito raro e ao invés de equipar você quer vender, porque vale muito. Você pode simplesmente transformar esse item em um NFT, tá certo? E pra você fazer isso, você vai pagar uma taxa em coin, né? Que pode ser uma taxa em coin ou uma taxa em tita, enfim. Você vai pagar uma taxa pra transformar isso aqui, ó, esse HAT, por exemplo, num T-Coin, tá certo? Num NFT, que você vai poder guardar ele na sua carteira e transferir e vender e fazer o que você quiser, tá certo? Isso é sensacional e é por isso que eles quiseram ter essas três moedas aqui, tá certo? Então, vamos lá. O jogo é de graça? O jogo é free to play, tá certo? Agora, se você quer ganhar, você precisa investir. Ele é um free to play invest to earn, né? Então, você precisa investir pra começar a ganhar, né? Não faz sentido em canto nenhum você não investir nada e tirar muita grana disso, né? Não tem como, né? Então, você vai poder mintar todos os itens em NFTs na hora que você quiser e você pode usar esses NFTs no meta versus o Titan Hunters, né? Você pode tradar, você pode negociar com outros jogadores pra obter lucro. A gente vem agora aqui pro roadmap, onde eu achei bem interessante porque tem um longo prazo aqui, né? A gente vê um Q4 de 2023. Então, os caras não estão pensando pro mês que vem, né? Isso aqui é um projeto muito, mas muito de longo prazo e é por isso que eu gosto demais desse sistema aqui do Titan Hunters, né? Quando a gente vem aqui, ó, no Q4 de 2021, né? Já teve campanha de stake, teve vendas de NFT, esses minigames estão acontecendo. Eu não sei se já acabou, se tá em andamento, enfim. Tem que entrar nas redes sociais pra saber disso aí, tá certo? E já tem o Alpha Test, tá certo? Aqui no Q1 de 2022, o que é que vai ter? Já tá rolando, inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Eles vão lançar o Marketplace e vai ter o lançamento oficial para PC e mobile. O lançamento oficial ainda no Q1 de 2022. Para o Q2 de 2022, a gente vai ter o modo cooperativo e o modo aventura no mundo 2, né? A gente vai ter no Q3 o voice chat, né? Ó que legal, você vai poder conversar por voz, né? Com seus amigos e por aí vai, né, rapaziada? Vai ter muita coisa sendo lançada aí ao longo do ano, tá certo? Como membros do time, a gente tem todos os desenvolvedores aqui, ó. Todo mundo bota na cara com o nome, dizendo o que é que cada um faz, né? Dizendo a formação de cada um, né? Você pode conferir toda a equipe deles aqui e aqui com relação ao Tokenomics, né? A gente já falou que o supply total é de 1 bilhão. E aí todo o restante você pode conferir aqui no site, tá certo? Mais pra baixo aqui a gente tem um sistema de vesting que eu achei muito interessante, tá certo? Por exemplo, o pessoal que participou da Seed Round e da venda privada, eles só vão receber cerca de 10% ali do que eles investiram no lançamento do token, né? Que já houve esse lançamento e aí um cliff de 3 meses e depois um vesting linear depois de 20 meses, né? O que é esse negócio cliff, investing? Rapaziada, é o seguinte, eles não vão receber esses tokens todos de uma vez, né? Vai receber uma parcela bem pequena de tokens ao longo dos meses, ao longo de todo o ano. E é por isso que isso é muito bom e saudável pra moeda não dampar, né? Pra não ter aquele torrão vermelho no gráfico, tá certo? Quem participou da venda pública vai ter 25% no lançamento, né? Que já houve esse lançamento. E aí a mesma coisa, né? 3 meses de cliff e depois 25% no mês 4, no mês 7 e no mês 10, tá certo rapaziada? Então para o time e os advisors vai ser um ano trancado e depois vai destrancar aos poucos ao longo de 25 meses. Então, cara, os caras não querem sugar do projeto. Isso aqui não é, eu não vejo isso aqui como um projeto escanta, certo? De forma alguma, tá? E aí a gente tem a alocação do token 18%, tanto pra liquidez como pro marketing, né? Isso aqui é muito bom, né? Pra fundação 17% e aí por aí vai. Beleza rapaziada? Como parceiros, a gente tem aqui vários parceiros bem interessantes. A gente tem a Gate.io, a Vendetta, né? Tem aqui uns caras bem, bem importantes. A Basics Capital, né? O Dowmaker, né? Tem muita gente importante aqui, tá certo? E aí você se conecta com o Titan Hunters nas mídias sociais do jogo. Agora vamos direto aqui mostrar a vocês. E aí, gente? Eu tava conversando com os caras no Telegram. Eu perguntei lá e eles falaram que uma data para o lançamento do Mainnet, né? Para o Play to Earn realmente começar. Não tem uma data, né? Mas tá previsto para o Q1 de 2022, né? O Q1 são quatro meses. Já passou janeiro, estamos aí em fevereiro. Eles têm março e abril para lançar o Play to Earn, tá certo? Mas eu acredito, né? Que os caras vão se esforçar aí para lançar o quanto antes de uma forma segura e lisa, né? Pra galera. Então, rapaziada, eu vou deixar aqui na descrição todos os links, tá? Tanto do website como do contrato, como também aqui para você jogar a demo, tá certo? Tá tudo aqui no comentário fixado da descrição, beleza? Quando você aperta aqui, ó, em Play Demo, né? Você vai apertar aqui e vai ser direcionado para essa página. É só você esperar o jogo carregar e deixa eu abrir aqui, deixar em tela cheia e vamos conectar na nossa Wallet, né? Já tem essa musiquinha da hora. Rapaziada, aqui no jogo tá tocando essa musiquinha. Então, eu não sei se vai dar problema de Copyright, mas você entrando aqui, ó, você mexe com o teclado, né? O WASD, tá certo? Deixa eu aumentar aqui e ficar em tela cheia. Beleza, você joga aqui, ó, com o WASD e pra você atirar é só você deixar o seu personagem parado, ó. Ele vai ficar atirando aí até, né, matar o inimigo. Essa barrinha amarela embaixo aqui, ó, mostra a quantidade de bala que tem, né? Quando zera, ele vai recarregar, ó. Então, espera zerar. Pronto, ele começa a recarregar e aí ele pode recarregar enquanto anda, né? Isso aqui é importante. E aí, rapaziada, pra você entrar no modo de aventura, você vem nesse portal aqui, tá, ó. É só ficar parado aqui na frente um pedaço. O modo de Craft, né? Você pode Craftar itens, tá certo? Ou Summonar. Então, vamos dar um Summon aqui, ó. Esse Summon aqui, ó, requer 600 Titan, né? Então, vamos dar um Summon aqui, ó. A gente ganha 10 itens, né? Pode vir itens muito bons. Então, vamos, a gente conseguiu, não sei o que é isso aqui. Ó, a gente conseguiu umas paradinhas até legais aqui, ó. Beleza, beleza. Sapato, camisa, né? Uma arma. Da hora, da hora. Beleza, beleza. Ok, conseguimos até que itens legaizinhos aqui, né? Se a gente viesse, a gente tem mais 420. Claro que isso aqui é um testinete, tá, gente? Isso aqui a gente não tá ganhando token, não, tá? Isso aqui é só pra você brincar e entender como é que vai funcionar aqui o jogo. Então, vamos passar aqui, vamos ver o que é que a gente ganhou, né? Claro, a gente nunca tem sorte. É isso, vamos abrir mais uma caixinha comum. Aqui vem dois equipamentos. Ok, beleza. Isso foi o que a gente ganhou. E vamos agora equipar. Vamos se equipar aqui, ó. Se a gente vier aqui, a gente consegue equipar um chapéu. E aqui diz, ó, o que é que esse chapéu faz. Então, ricochete, né? A bala bate na parede e volta, né? Então, vamos equipar esse bicho aqui. Vamos voltar aqui, ó. A gente vai equipando, ó. A gente pode equipar um rosto aqui, ó. E aqui, arma, né? A gente ganha essa arma aqui, ó. Três estrelas, né? Ó, bem da hora. Um lança-granada, cara. A gente conseguiu um lança-granada. Então, vamos equipar ela aqui. E aí, rapaziada, vocês veem que a gente pode dar upgrade, né? Com a moeda que a gente ganha no jogo, tá? Custa 50 moedinhas pra gente dar upgrade, né? Bem bacana isso aqui. Então, vamos aqui de gameplay, né? Olha como o nosso boneco já ficou diferente, né, cara? A forma que ele leva o lança-granada, né, ó. Então, beleza. Vamos lá. Vamos na fase 1 aqui. Vamos dar um play. Espero que não dê copyright por causa aqui da música, que a gente não consegue desativar. Então, vamos lá, ó. E tem uma skill aqui, né, ó. Nossa, o lança-granada, ele demora, mas, né, é um dano bem considerável. Bem que ele dá dano em área. Então, isso meio que compensa também. Ó. E aí, você vai desviando, vai matando aqui os bichinhos. Cara, a gameplay tá muito boa, certo? Tá bem... Bem legal. Tomar distância aqui. Beleza. Já aclinamos aqui, ó. Já conseguimos 50 moedinhas ali. Cara, e pronto. A gente chegou no chefão, né, velho? Gameplay tá muito bacana. Ó, você vai desviando aqui. Ó, fica atrás do muro. Ó, vamos ficar só atrás do muro aqui, velho, ó. De boa. De boa. O hack aqui pra passar da fase. Ó, o hack pra passar. Então, beleza. A gente conseguiu as moedinhas, conseguiu vida. Ó, nossa, a gente conseguiu bastante coisa, né, velho? Então, vamos lá. Meu Deus. Que isso, cara? Ai, meu Deus. Caraca, velho. Ó, a parada vai ficando bem, bem mais frenética, né? De boa, mas tá ficando mais aperreado, né? Ó, já é boss aqui, já, ó. Então, vamos ver. O negócio é ficar aqui atrás, ó. Só no lança-granada, rapaziada, ó. Só ficar aqui atrás, ó. Bem de boa de ganhar, ó. Bem, bem de boa. Ó, o hack aqui pra passar das fases, mano. Fica atrás de um muro, que é sucesso, mano. Ó, já derrotamos um. Opa. Vamos tomar a distância aqui. Fica no ponto cego dele aqui, não tem como, né, velho? Opa. Tá, ainda tomamos um danozinho. Beleza, ganhamos. Ó, bem tranquilo, né, rapaziada? Bem tranquilo e bem divertido, cara. O jogo tá muito divertido. Olha, 870 coin, né? Aqui a gente usa o... Ó, pum! Dá muito dano, cara. Mas é isso, é ficar aqui atrás, ó. Ó o hack, ó o hack. É ficar aqui atrás, mano. Lança-granada é muito bom, porque ele joga por cima, né, velho? Muito roubado, cara. Muito roubado lança-granada. Eu achava que ia ser pior. Achava que ia ser bem pior, na verdade. Ó, muito de boa, né, mano? Só ficar no ponto cego aqui do mob. E não tem segredo, cara. Muito roubado. Quem pegar o lança-granada já tá ligado que vai fazer muita grana, né? Passamos. Ó, mano, já estamos no nível 17. Não. Nossa, ainda não passamos, velho. Meu Deus, olha isso. Caramba, tá muito mais difícil agora, velho. Muito, 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 muito. Beleza. Nossa, meu Deus. 13 de vida. Nível 18. Não vamos conseguir chegar, velho. Não vamos, porque... Na moral, isso aqui vai ser muito, muito impossível. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Olha isso, mano. Ah, morremos. É isso. Nossa, mas chegamos no nível 18, cara. Lança-granada, muito roubado. Conseguimos 4.500 moedinhas. Muito, muito bacana. Claro que quando o jogo for lançado vai ter outras... Outras features, né? Vai ter outras coisas. E aqui, ó, no contrato. Quando a gente vem aqui no contrato do Titan Hunters, né? Aqui na Puconha, a gente pode ver, ó, o preço da moeda. Olha o preço que a moeda tá, rapaziada. Tem um potencial de crescimento muito grande aqui, tá certo? Ela chegou nesse preço aqui de 68 e tá aqui, ó, em 72, né? E se a gente for olhar aqui, ó, o gráfico aqui de uma hora, no dia que ela foi lançada, ela foi lançada, vamos olhar aqui, ó. A moeda foi lançada aqui em 0,67, né? Ela tá praticamente no valor do lançamento, né, cara? Então isso aqui pode ser uma oportunidade de entrada, claro. Isso aqui nunca será uma indicação de investimento. Tô apenas mostrando a minha visão sobre o Titan Hunters, né? Que eu acho que tem um potencial muito grande, certo? Vou ficar de olho no preço dessa moeda. Qualquer coisa, né? Vou... Talvez eu faça uma entrada por aqui, tá certo, gente? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, por favor, sapeca o like, porque, cara, isso me ajuda demais, né? O YouTube recomenda os vídeos cada vez que vocês dão um like aí e ajuda muito, muito aqui o canal, tá certo? Se inscreve no canal, claro, pra você não perder nada e ativa o sininho, né? Pra você ser notificado sempre que a gente postar vídeos de Snipe aqui, que vocês estão ligados que aqui é só cal braba, né, rapaziada? Então é isso. Fiquem firmes e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.